Para defender os versos de Carlos Omar Vilela Gomes de Jaguari, o amadrinhador Geraldo Trindade de Porto Alegre e o declamador Neito Bitecor Perufo de Alegreti. Creio piamente nas encruzilhadas e no destino que ali se criam, mas quando as almas logo se esvaziam, tentam de tudo para encher o nada. No palco da Casa de Cultura de Esteio, marca e sinal. O tom do vento murmura teu nome, quando recorta a madrugada fria. Tem sonhos, sombras e assombros, tem gosto de nostalgia. Soluça, retoçando nas coxinhas, a luz de uma lembrança tão bonita, de quem, bem mais que fogo, foi poesia. O tom do vento sem querer te chama, por entre os descampados pelos cerros, por entre as águas fundas dos meus rios. Desenha teu semblantes, desenha teu semblantes, na essência primitiva dessas fontes, fazendo a natureza entrar no cio. Meu coração era alçado, multiplicava pecados, somava beijos e dor. Nas grotas dos desenganos, eu seguia veterano, orelhano e coiceador. Meu coração, meu coração renegado, gemia desencontrado, achando que era feliz. E bem firmado no estrigo, zombava então dos motivos de quem criava a raiz. Mas quando as almas logo se esvaziam, tentam de tudo para encher o nada. E a ilusão de projetar volteadas, buscando vida onde nada tem, faz o Galdério que se perde além, Buscar no pó, toda razão da estrada. Mas quando a alma sucumbiu, cansada, por entre as curvas mais desencontradas, provou um gosto, todo o amor e sal. No teu olhar me acalentei das viadas. Nos teus sinuelos refuguei rodadas, me deste marca e depois sinal. Por isso a Deus não me serve, não invade minha alma, não convence minha pele. Por isso a Deus não se planta na terra tão fértil da minha garganta. Por isso maldigo o momento em que o tom desse vento virou o porta-voz das chagas dos meus desalentos, do céu dos tormentos, dos restos de nós. O som de um violão desbotado, arpeja mandados nalgum temporário. É minha saudade chamando, meu peito sangrando num golpe fatal. Mas sei que a morte é pequena, sem noites serenas, te achegas em mim. Estendes tua mão com carinho, e tanges meu pinho em notas sem fim. Não sei a distância da espera, mas sei das taperas e sei do perdão. Teus olhos se achegam precisos, e o som do teu riso ressoa a amplidão. Te procuro muito além do tom do vento, te procuro no silêncio, te procuro na explosão. Sou a brasa que ainda segue encandecida, renegando pela vida um futuro de carvão. Eu te chamo pelo breu dos descaminhos, pelas voltas do destino, por meu resto de ideal. Eu te encontro neste pranto que derramo, de um coração orelhano, que hoje tem marca e sinal. Obrigado.